Novembro foi um mês bem positivo para Isadora Medeiros, que mora em Brasília. Sem emprego formal há oito anos, ela teve a carteira assinada como recepcionista. Desde então, é só alegria. Nossa, um divisor de águas na minha vida, realmente. Depois de tantos anos desempregada, assim, sem a carteira assinada, mas sempre na área de eventos, mais uma área, assim, que não me dava a instabilidade que eu precisava, veio pra me, assim, reerguer. O empresário Raul Brandão foi quem contratou Isadora e outros 80 trabalhadores, gente que engrossou o saldo positivo de empregos no país no mês passado. E ele conta que ainda ofereceu capacitação aos novos funcionários. Isso a grande maioria, jovens de 18 a 24 anos, muitos primeiros empregos, de muita gente. Todos que chegaram pra inauguração, pra participar desse processo, ficaram dedicados por uma semana inteira de treinamentos e capacitações. Foram 135.495 novos postos de trabalho criados em novembro, o que resultou em um novo recorde. Um estoque de mais de 43 milhões de empregos com carteira assinada no país. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Devido ao aquecimento típico das festas de fim de ano, o comércio foi o responsável pelo maior número de contratações em novembro, seguido do setor de serviços. O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Lúcio Capeleto, explica que os números refletem o bom desempenho da economia brasileira. Salientamos a forte contratação no comércio, decorrente da preparação dos lojistas para as vendas no final de ano. O saldo foi positivo em mais de 105 mil postos de trabalho. Esses números mostram a continuidade do bom desempenho do ano de 2022, com um saldo de mais de 2 milhões e 400 mil empregos gerados até o mês de novembro. O saldo foi positivo e ocorreu em todos os meses do ano, mostrando a força da economia brasileira e a geração de oportunidades para trabalhadores em 2022. Segundo o Ministério, o salário médio de admissão foi de R$ 1.919,81 em novembro. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.